Episódio passado a gente tomou a nossa maior goleada da história do City, não sei se foi a maior goleada, mas da série, mano, não sei se foi a maior goleada da história do City, mas foi a maior goleada desde quando eu comecei a gravar modo carreira, eu acho, tomamos de 6x1, cara, foi absurdo. Então, pra gente tentar tirar essa zica do City, eu mudei de cabelo, na esperança de que mude alguma coisa, só isso, gente, então cabelinho novo aí nessa reta final de temporada. Também mudamos a chuteira, tá? Vamos usar uma Nike Legend aí, né? Vamos ver também, pra ver se traz alguma sorte pra gente. A gente começa aqui enfrentando o Princeton pela fase 6 da Emirates Cup, na fase 5 a gente eliminou o Tottenham e foi um dos melhores jogos do City na temporada, tá? Só que aí depois a gente tomou o 6x1 do Manchester e a gente voltou a jogar o que o City tem que jogar nessa temporada, nada. Mas o jogo da fase 5 aqui da Emirates Cup foi o melhor jogo nosso, nosso que eu digo, do City mesmo, coletivo, nessa temporada e vamos ver se o time reencontra esse futebol na Copa. É um time meio reserva ali, né? Tem jogadores reservas, mas ainda assim é o City forte que não vem mostrando um bom futebol. É isso, chuteirinha nova e também cabelinho novo. A gente já vai girando aqui, só que assim, o time adversário é muito fraco, né? Se a gente não conseguir vencer, já deu um passe errado ali. Aí o City pode enterrar, né? Aí acaba o City. A gente escapou do primeiro. Vamos tocar aqui no meio, boa bola. Lá vem ali o jogador do City, Haaland, tocou atrás. Ah, meu filho. Olha o Ian Couto, vai carregando. Primeira vez que eu vejo ele jogar, acho, ou segunda. Vamos tentar de fora dar a batida colocada na trave. Voltou. Depou. Até eu, pegou o goleirão. Woodman, faz uma defesaça. Olha a recuperação, lá vem o City. Vai passar lá o Haaland. Bolão. Lá vai Haaland. Vai o Haaland. Demorou pra bater. Demorou pra bater o Haaland. Descanteio, lá vem. Com camisa 10, o Lucas na cobrança, tirou. Boa bola, hein? Boa bola. Vai Haaland, me dá. Vamos abrir aqui. Willis. Tocou atrás. Vem o City de novo. Vai tentando. Boa bola pro Lucas. Dá uma pedalada. Já solta no Ian Couto. Ian Couto devolve. Lá vai ele. A batida. Gol. A fase é ruim, mas o homem tá aqui. Calma lá. A fase do City é ruim, mas o homem tá aqui. E aí, mano? Bateu colocadinha pra tirar, né? O City já tinha chegado bem. Já merecia o gol. E agora saiu. Ó os caras chegando. Vai bater, hein, filho? Boa. Driblou bem ali o Depol. Vai bater. Tá com liberdade. Bateu colocado. Boa, não pegou. Quase que eles empatam. Rapaz, olha esse City, hein? Gosta de brincar com o perigo. Opa! Tomou um elástico. Chegou ali, mano. Na maldade. Chegou na maldade. Isso aí é falta demais. O Juiz só deu o amarelinho ali pro Best. O Willis toca no Lucas. Tocou mal. Eu pensei que o zagueiro ia chegar comigo. Vamos lá. Lá vai ele. Cortou pelo meio. Vai levando. Tentei mais uma finta ali. Fifominha, né? Só faltava a gente tomar esse gol agora. Só faltava isso, City. Ah, não, mano. Pegou o bônus. Quase que um time, sei lá, a terceira divisão empata com a gente. Atenção, cobrou. Joga na área. Vamos lá. Conseguimos roubar a bola. Mas acabou o jogo. O City vence de 1 a 0. Passou de fase, né? É isso. Esse City é comemorar as vitórias. Nem que seja de, sei lá, meio a zero. Porque o time entrega demais. Passamos de fase. Vamos comemorar muito, né? Vamos comemorar. Eu já tô achando que se a gente conquistar um título nessa temporada, né? Vai ser demais já. Quer dizer, a gente conquistou a FA e comeu a Shield, né? Mas assim, depois disso as coisas desandaram. Essa é a verdade, né? No decorrer da temporada as coisas desandaram. Eu falei pra vocês que a gente vai escolher um novo destino pro Lucas, né? Porque o City não vai rolar pra gente. E aí, cara? Curiosidade. Eu vim aqui dar uma olhada em alguns times pra gente escolher. De fato, a gente pode escolher o time que a gente quer transferir. Só que, cara, não tá aparecendo a opção. Não tá. A primeira vez que acontece isso na série inteira. Eu venho aqui e não tenho como eu selecionar o time. Olha a zica que tá dando nessa temporada no City. Eu não sei se vai voltar ou se eu não vou poder escolher o time que eu quero ir, né? Ou que eu quero tentar ir. Porque eu tenho que cumprir com os objetivos desse time também. Mas, cara, só pra mostrar como o momento é zicado. Eu não consigo, tá? Eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu não consigo escolher o time que eu quero tentar ir. E aí, eu tenho que pegar um desses times aqui, ó. Ainda tem isso, tá? Aí, eu tenho que escolher um desses. Vamos torcer pra aparecer mais opções. Que nenhuma delas me agrada, tirando o Liverpool, vai? Tirando o Liverpool, eu teria que fazer mais cruzamentos certos ainda pra se encaixar aqui nos objetivos do Liverpool. Mas, o resto não me encanta muito. Essa é a verdade. Eu não consigo escolher nenhum outro time. Então, é a zica do City. E agora, a gente vai voltar a jogar pela Premier League pegando o Aston Villa, que tá na nossa frente, tá? Jogo pegado no Villa Park, na casa dos caras. A gente tá ali, ó. Na quarta posição, o Chelsea tá atrás da gente. Tudo bem que é uma diferença boa, 54 pra 48. Mas, o City tem que ficar ligado também pra não sair da zona de classificação pra Champions League. E aí, mano, vai ser triste ficar fora da próxima Champions. E assim vai o time pro jogo contra o Aston Villa. Lá vem ele. Já fez a primeira finta. Solta no Haaland. Haaland tentou dominar. E o Mas ajeitou pro Belleran. Beckham depou. Depou, carrega. Tocou mal. Olha o Sané tocou no... Colomuane bateu! É, gol do Aston Villa. O Aston Villa já abre o placar aqui contra o City. Colomuane. O time dele está bom, né? De elenco. Tem uns jogadores bem interessantes. E ele sai na frente. A gente faz ali uma finta bonita. Escapou. Vamos puxar pra jogada individual. Ele leva. Vamos tentar o chute. Demorei. 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 Olha o Sané ganhou fácil do Rubem Dias. Lá vem eles de novo. Colomuane. É uma peneira essa zaga, mano. Vai tomar banho. É uma peneira! Passa tudo! É furado demais! E aí a gente fica tentando fazer as jogadas de duais, né? Já que o time não funciona. Tentei no rala. Não deu certo. Impressionante. Recuperei a bola. Tem umas... Depois tocou. A gente tentou chutar. O cara chegou na hora, mano. Olha o... Mano, o Sané parece que está 99. Impressionante. Ninguém consegue acompanhar o cara. Agora o Condé chegou. Saiu. Olha o Sané. De novo ele. Tocou atrás. Colomuane. Já fez dois. Perdeu a bola e recuperou fácil, né? Boa. Boa nada. Tocou mal pra caramba, né? Vou tentar puxar o contra-ataque. Escapamos. O cara tentou fazer a falta, velho. Camisa 15 ficou pra trás. De novo saindo pelo canto. Boa bola. Olha a bate... Chuta, Depou. Chuta, mano. Colomuane ganha. Lá vem eles de novo. Vai tentar o drible. Boa, boa, boa. Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu. Que zona que é o City. A gente vai levando. O Haaland. Haaland tá belo. A gente domina o escape aqui do Tierney. De novo levando aqui na ponta. Tentar o cruzamento. Boa bola pro Haaland. Tirou Marquinhos. Tirou bem. Ai, tem que ganhar essa bola aí, velho. Nossa, a gente não ganhou um rebote. Tá com cara de gol, tá? Tá com cara de gol isso aí. Lá vem os caras. Olha aí. Boa. Olha o toque do canselho. Exagerou na força. Ih. Ah, mano. Saiu mal, saiu mal. A gente dribla de novo o Tierney. Vai levando. Taca a bola ainda. O cara... Chegou bem. Vem o Colomuane. Carrega. Ele ganha fácil da zaga. Tirou o Rubem Dias pra trouxa. Boa. Não pegou. Vem o cruzamento. Cancelo cortou. A gente pode tentar. A gente não tá conseguindo fazer essa jogada, né? Futebol de qualidade é na IA. Foi pra cima. Encarou. Escapou. Tô sozinho, mano. Que demora do Haaland passar. Meu Deus do céu. Que demora do Haaland se apresentar ali. Lá vem o time. Rodrigo. Tocou mal. Rodrigo. Tentou de novo. Perdeu de novo. Lá vem o Colomuane. Quer marcar mais, hein? Ele quer marcar mais. A gente tá ajudando aqui. O Sane já tocou bem boa. Acabou. Mais um jogo terrível do City, cara. O time não cria. O time não cria, velho. É impressionante. Vai matar. O time, olha. Tem que ter uma paciência gigantesca pra jogar nesse time. Vocês não têm ideia, gente. Vocês não têm ideia. Vocês estão assistindo, né? Beleza. O editor corta. Bonitinho pra vocês. Mas tá tão irritante que a gente não tá conseguindo jogar, cara. A gente tá tendo desempenho abaixo. Porque o time não cria. Raramente. Eu tenho que pegar a bola e correr. Vocês estão vendo. Eu tenho que correr lá pela ponta. E aí o Haaland às vezes não se apresenta. Também o campo não chega junto. Cara, inacreditável o City, cara. Inacreditável. A gente tá na quarta posição depois dessa derrota. E fica com a mesma diferença ali. O Chelsea. Eu não sei se já tinha jogado, né? Ou acabou também perdendo o seu jogo. Mas, ó. O Arsenal dispara com 64 e abre 10 pontos pro City. Isso é muito preocupante. Acho que título a gente não tem mais chance, não. Apesar de toda a péssima fase do City. A gente é o artilheiro ainda isolado com 19 gols, né? O Sancho tá ali, ó. Com 16 pertinho. Só que a gente tá na artilharia isolada. E também na assistência. Então, o nosso papel a gente tá fazendo. Mas o time que não ajuda mesmo. E agora a gente vai pegar o Nottingham Forest. E aí é o seguinte, né? Os caras têm 35 pontos. Vamos ver, hein? Ó. Eles estão na 13ª posição. Será que o City consegue pelo menos competir? Porque ultimamente a gente não consegue nem competir com os times, cara. Tá embaçado. Que bom, rapaziada. Resolvi fazer um negocinho aqui então, tá? Eu ia entrar na partida. Já tinha até feito o treino. Notem que eu voltei, tá? Eu abri de novo aqui o jogo. Fechei e abri pra fazer um negócio, tá? Antes da partida do Nottingham, então, a gente vai mudar de posição de novo. A gente vai voltar pro meio campo ofensivo. Porque, sei lá, talvez é isso. Aquilo tempo eu joguei no meio campo ofensivo. Teve muita gente que pediu pra voltar pra ponta direita. Mas acho que esse City precisa. A gente precisa jogar ali pra ver se alguma coisa funciona nesse time. Pra ver se tem mais criação. Não tem jeito. Eu acho que vai ser difícil, igual na ponta. Só que acho que a gente tentando na ponta... Eu não sei. O time é tão horroroso que eu já não sei. Eu tô tentando criar solução pra esse time. Eu tô tentando criar solução. É isso, gente. Tá complicado. A gente vai perder a posição de titular, mas não tem problema. E depois que a gente mudar de time, a gente pode voltar pra ponta direita também. Não tem problema. Só vamos fazer então aqui pro meio campo. A gente perde toda a moral com o Guardiola, né? E eu tô tentando levar esse time nas costas. Não tem jeito, cara. Então a gente treina já pra ganhar uma moral. E agora a gente vai ser reserva. A gente entrou agora no lugar do meio campo ofensivo ali. Quem foi que saiu? Foi o Elmas. Tá, tá 0x0 até o momento do jogo. Ah, esqueci que eu tenho que preencher isso aqui tudo de novo também. Bom, decidi botar assim então. Pé de vento, trivela, passe direto, passe longo, bola parada, testada firme. Porque eu vou jogar de meio campo ofensivo. Então às vezes eu vou tentar atacar a área ali pra fazer um gol de cabecinha. A gente não tem gol de cabeça, né? E passe de GPS. Qualquer coisa eu mudo algumas coisas aqui, mas eu acho que vai ser isso por enquanto. E agora sim, vamos entrar no jogo. Vamos lá. Entrei agora já. Vim receber o passe. Tocar aqui, ó. Isso. Tabela saindo. O time deles tá bem fechado. Rola a tabela linda. Ah, Ian Couto. Devolve no Oliveira. Vamos, Ederson. Vamos. Tô pedindo a bola. Demorou, Ederson. Demorou, Ederson. Saiu bem. Saiu bem. Ó, deixadinha linda do Oliveira. Já explorou o Grealish, Lucas. Oliveira vai tentar chegar o Lucas. Fondeu. Vamos lá. Bola cai no nosso pé. Ele arranca. Isso aqui é forte, né? Arrancada é forte. Se manda. Sai da frente, Oliveira. Sai da frente, Oliveira. Vou garantir. Vou garantir. Gol! Eu vou garantir. Esse time aqui é sem vergonha, velho. Se eu passo pra ele, é capaz de sair errado ou ele perder o gol. 1x0 pro City. O mais irônico, né? Tô jogando meio campo ofensivo, mas o gol saiu de uma arrancada que eu vim da ponta. Um contra-ataque que eu vim da ponta. Beleza, bola na rede. Vamos pra vitória. Boa, boa, boa bola. Olha aí, ó. Isso que a gente faz bem, ó. A gente cria essas oportunidades, coisas que o time não faz. Vamos. Grealish. Cruzamento. Ai, 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 mano. A cabeçada vai ser importante pra gente jogando aqui. Porque a gente vai fazer isso mesmo. A gente vai fazer o passe pros pontos e correr pra área. É, ele. É, agora exagerei no passe, né? Descanteio pra eles. Ai, passe em mim. Será que vai dar? Ah, mano. O cara domina a bola errado. Ó, já acabou, juiz. Já acabou o jogo, tá? Olha lá o tempo. É pra gente tomar o gol? Não, é pra gente tomar esse gol? Cara. Mano. Quantas vezes vocês viram o meu jogador dominar uma bola errada lá na... Quando recebe uma bola assim, vem de alto. Quase nunca. Daí agora, que tava sem goleiro, ele domina errado. É só pra ilustrar ainda mais como tá assustador essa fase do City. Bom, a gente teve nota boa, pelo menos. E o City ganhou. Já tinha estourado o tempo ali e o juiz deixou eles atacar. A bola tava lá no meio campo, né? Quando eu recebi a bola, já tava estourando o tempo dos acréscimos. Mesmo assim, cara, parece que era pra gente tomar um gol, né? E cumprimos todos os objetivos. O que é ótimo pra ganhar moral ali com o nosso carequinha, que não é nosso favorito. Não é o nosso careca favorito, que o Guardiola só tá fazendo besteira. E olhando agora aqui nos nossos próximos jogos. Ó, a gente tem dois jogos pela Premier League, o que vai ser bom. Porque depois a gente tem o Milan pela Champions League. Então a gente consegue... A gente tem que fazer o máximo possível pra ganhar uma moral, né? E ser titular, talvez, aqui. Eu acho que é sonhar muito alto ainda pra ser titular aqui. Mas talvez no próximo jogo contra o Milan a gente pode ser titular. Enquanto isso, a gente vai se esforçando. A gente vai tentando ajudar o time no máximo que dá. O jogo é contra o Newcastle. Com a vitória, a gente fica ali na quarta posição. Se aproxima do Aston Villa, né? Na verdade, acho que tava até a mesma diferença. E agora o Newcastle tá com 49 pontos atrás da gente. Também é um jogo pegado, um jogo difícil. E outra parada, né? Como a gente muda de posição, ó. Nossos objetivos mudam aqui também. E agora a gente tem que dar carrinhos certos. E aqui eu não consigo escolher o time que eu quero ir. Isso aqui é triste. Porém, eu tenho os mesmos times que estão interessados por mim. Só que aí tem um problema, né? O único que eu tô encaixando aqui, cara, é o Napoli. Talvez a gente vai ter que parar no Napoli na próxima temporada. Já pensou que doideira isso aqui, velho? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Como eu tô jogando mais meio campo ofensivo, no meio campo. Eu não apareço tanto pra fazer cruzamento agora. Eu vou tirar o passe de GPS que é focado em cruzamento. E aí eu vou botar... Eu não consigo do carrinho limpo, tá? Porque ele tá bloqueado. Teria que ter 25% de alma do time. Mas eu vou botar interceptação. Vai me ajudar também. E vamos pro jogo contra o Newcastle. E tá 1x0 pra eles. A gente entrou aos 64 minutos no lugar do Elmas. Vamos lá. Puxando já. Entramos agora. Vai, Haaland. Vai, teu atacante, filho. Isso. Lá vem o Depol. Bateu. Colocado. Pro City empatar a partida. A gente começou, hein? A gente começou a jogada, mano. Que isso. Olha aí. A gente teve que fazer. E o Haaland demorou pra passar. Pra dar opção de passe pra mim. Chutaço o Depol, mano. A gente já domina a gira. Toca no Haaland. Falta. Aí expulsa. Manda pro chuveiro. Vai fechar o tempo. Vai. Vai, 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 vai. Vai pro banheiro. Vai. Chegou por trás. Tava sem bola já, mano. Tá maluco. Olha lá. Ah, doido. Boa, boa, boa. Já toquei no Haaland. Ai, tá impedido, mano. Acho que tava quase ali na mesma linha, né? Vou que a câmera... Aí. Vamos ver. Super tecnologia da EA Sports. Olha ali, mano. Ah. A gente faz boa jogada. Usando muito aqui o lado esquerdo, né? Que é praticamente inexistente nesse time do City. O cara já veio aqui na marcação. Já procurei o Haaland. Boa bola. Folden. Depol. Lucas. Escapou. Chegou na hora. Olha o Churã com liberdade. Vai fazer o gol. Quase. Vamos. Vamos. Já toquei pro Haaland. Semana o Haaland. O que que ele vai fazer? Vai o Haaland. Tem o Rodrigo. Tem o Lucas. Haaland. Não. Haaland. Vamos. Bateu o Lucas. Quando a fase é ruim, dá tudo errado. Até a gente perdendo gol que não pode perder. Impressionante. Vamos buscar a bola. Vamos lá. Vamos levar. Vai levando. Vamos ver a jogada com o Rodrigo. Escapou. Golão pro Haaland. Vamos. Gol. Jogando como legítimo camisa 10 agora. Olha isso. Sai. E aí, mano. A cavada perfeita pro Haaland. É isso, mano. A gente tem que jogar no meio campo desse time. Porque senão não tem criação. Não acontece isso. Cuidado. Nossa. Quase que o cara faz um golaço. O Julian Alvarez. Ai, ai, ai. E toque pro folder, hein. De calcanhar. Caborezinho carregando. Haaland. A intenção do Haaland foi boa. A gente brigou. Recuperou. Ai, ai, mano. Lá vem o Newcastle. Finalzinho, mano. Pode acabar, juiz. Opa. O juiz acaba a partir do City. Consegue uma virada, hein. Tamo fazendo esse time aqui renascer. Vencemos 3 pontos. Não chegamos a cumprir todos os objetivos. Faltou um, na verdade. Mas, ó. Tamo chegando já quase como titular. E agora que eu notei, mano. De meio campo ofensivo, a gente ganhou mais um ponto de classificação geral. Chegamos a 94. Interessante isso. Muito interessante. E agora a gente vai pegar o Sheffield United, que deve ser o Lanterna. Então, assim. É, não é o Lanterna. Mas tá ali, ó. Na penúltima posição. O que pode acontecer é o seguinte. Aproveitar que esse é um time que não tá bem. E a gente engatar 3 vitórias seguidas. Tá? Seria muito bom. Porque eu tô olhando aqui nos últimos meses. Olha, faz tempo que a gente não engata 3 vitórias seguidas, tá? A última vez foi em janeiro, tá? A gente ganhou do Chelsea. A gente ganhou ali de um time na Copa e do Liverpool. Ah, não. Nem foi 3 vitórias seguidas. Porque teve o jogo contra o Brighton que a gente perdeu de 3x2. Cara, faz muito tempo que a gente não tem 3 vitórias seguidas. Bizarro, hein? Então, a gente pode conseguir agora. É uma melhora, hein? É uma melhora. Apesar do time não tá jogando tudo isso ainda. Mas é uma melhora significativa. Aí, a gente jogando de meio campo ofensivo, a gente ajuda mais o time. Infelizmente, é isso. Vamos fazer o treino. Deixa eu ver aqui, mano. É, a gente não vai conseguir ser titular no próximo jogo contra o Milan. Máximo pra cumprir todos os objetivos. O City já tá ganhando de 1x0 o gol do Depol. E a gente entra no lugar do Elmas, como sempre. Vamos lá, hein? Só manter esse resultado aqui. Vamos lá. Já tá 1x0 pro City. A gente entra. Escanteio pra eles. Vamos tentar brigar aqui, hein? Nossa Senhora! Tá valendo. O Rodrigo consegue fazer o passo também. Vem um contra-ataque. Já toquei. Passou lá o Cancelo. Carrega. Vai, Cancelo. Vai. Cancelo. Meu pai. O Rodrigo não deu. Ô, louco. É falta. Ah, deixa eu bater, mano. Deixa eu bater, cara. Lá vem o Haaland. Bateu. Fala dele. Olha ele aí. Gol! O Haalandinho faz o segundo do City. De novo vem o City. Eu ia passar pro Haaland, mas eu vou comigo mesmo. A gente tá cheio de energia. Lá vai ele. Lá vai o Camisa 10. Tem a chance. Bateu! Gol! E aí toma comemoração diferente. O contra-ataque dele é fatal. Não tem jeito. Bota na frente. Tira do goleiro. 3x0 pro City. Olha que bolão. Eles vão fazer o gol. Bateu cruzado. O Ederson pegou. Cuidado aí, filho. Voltou pra eles. Cancelo colou. Boa, Cancelo. Não, não deixa passar. Cancelo. Isso. City vai confirmando a vitória. 3x0. Segurando a bola aqui. Já driblando. O cara tentou fazer a falta. Já tocando bem pro Haaland. Lá vai o Haaland. Perdeu a bola. Perdeu a bola. A gente tinha chance. Mais um golzinho no final, mas tá bom. Vencemos por 3x0. O time sofreu perigos ainda. Mas conseguiu três vitórias seguidas, mano. Eu acho que o segredo é a gente jogar no meio campo. Eu não sei falar ainda se o time tá bom. Se tá melhor mesmo. A gente tem que jogar mais pra ver, tá? Mas a gente conseguiu três vitórias seguidas. Isso é um fato. Faltou completar um objetivozinho. Mas olha que notícia boa. A gente vai ser titular contra o Milan. E agora eu vou até garantir aqui, ó. Fazendo treino pra esse jogo de Champions League. Mas fiquem ligados que isso vai acontecer no próximo vídeo. Tá doideira esse City aqui, hein? Tamo junto e até mais.